Olá galera, bom dia, Matiasi na área aí novamente, mais um pequeno percurso aqui, no top love da Matiasi, aproveitando para desejar aí um bom dia, uma ótima semana a todos, que Deus abençoe grandemente essa semana, seja mais uma semana abençoada né, de bênção. É hoje o sol não deu vai da graça não, olha lá, a neblina, tudo nebrunado, olha o jeito que tem que andar, gelado, não está tão frio não, o ar está gelado e bastante neblina. Bom, bora, vamos ver esse pequeno percurso, vim hoje aqui só para desejar uma boa semana galera, Deus abençoe a todos, bora que mora! Olha que lugar top galera, eu gosto demais para sair e olhar para cá. Olá, lembra, olá, 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 olá. Deixa eu olhar, olá, olá, olá. Vamos lá. Vamos lá. Acontei! 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 Agilado, galera! De moto gela, não tem jeito. Não tem pra onde. É, galera! Graças a Deus, mais um dia abençoado. Mais uma semana abençoada, né? Que Deus possa abençoar a todos, guardar a todos, dar saúde a todos. E vamos agradecer, né? Por estarmos aqui, por estarmos... Temos a oportunidade de acordar. Acordar, levantar cedo. Você tem um trabalho. Você vai ter um trabalho abençoado, um dia abençoado. A vida é assim, né? Cheia de momentos altos e baixos. Vai ter momentos que você vai estar um degrau abaixo. Vai ter momentos que vai estar um degrau acima. E assim, sucessivamente, os dias vão se completando. Gente, veio no bairro aqui, próximo do trabalho aqui. Que é o famoso Jardim do Sol Campinas. É um bairro que o pessoal quando fez uma guarita, fez um... Como se fosse um bairro fechado, né? Tem segurança própria. Mas é... Tem acesso, né? Vários lugares aqui tem acesso. É um bairro bacana. Tem Campinas, Barão, Geraldo... Yeah! Tem segurança que eu estou eando. Ok, esse maluco Esse maluco é o Matias E a doida É isso aí galera, Deus abençoe a todos Vou ficando por aqui, um ótimo dia a todos Deus abençoe, abraço, fui!